E aí, você tem ideia do que significa parquê? Parquê? Isso aí não. Parquê parece um pouco comigo. Não tenho a menor ideia. Parque ou pra quê? Pelo jeito, deve ser alguma palavra em francês, alguma coisa assim, mas deve ser alguma coisa de comer. Quem explica pra gente é o professor Toguinho. Achou a palavra difícil? Mas não se assuste não, o significado é simples. Parquê é usado como sinônimo de Ministério Público ou de algum dos seus membros. E aí vai um lembrete, os procuradores e os promotores do MP trabalham para defender a sociedade e a lei.